E aí, Fião? Tendo aí um facção central versus sangrento. Mas como o rap nacional faz mal aos seus belos ouvidos, eu vou baixar aqui. E aí é o seguinte, Fião. Vamos dar um toque para a FUVEST, que será muito, muito diferente do ENEM. Então, se você pegar o ENEM como referencial para a FUVEST, lamento. FUVEST, Unicamp e Unesp são faculdades, não necessariamente nessa ordem, conteudistas e elitistas. A Unesp é a menos, a Unicamp e a FUVEST, muito. E no conteúdo ela cobra muito conceito. Então, não é só interpretação, como alguns colocam. Ah, vai ser gráfico, vai ter gráfico em geografia? Provavelmente. Mas o que poderá cair aí? Fique esperto em algumas áreas. Na área de astronomia, poderá cair, deveria cair, pelo menos, por ser contemporâneo. E os doutores ali, eles se afastam do que está acontecendo no mundo. Eles parecem que vivem numa bolha, mas tudo bem. Não vou aí discutir isso. Mas deveria cair as viagens interplanetárias, o envio às sondas à Marte, a China ser o primeiro país a pousar uma espaçonave no lado oculto da Lua. Isso é importantíssimo, dentro do contexto atual, odierno. Depois, questão de mapas, as projeções de Mercator, píteres, a projeção azimutal, a projeção, por exemplo, as anamorfoses poderão cair. Provavelmente, possamos ter aí questões ligadas também, dentro de um contexto aí todo, na geografia física, ao relevo às questões clássicas, os agentes internos, como tectonismo, vulcanismo e abalucismo, que os agentes externos, dentre eles o intemperismo, lembrando que o intemperismo químico, muitas vezes pedido, é a ação da água. Então, cuidado com isso nas provas. Deverá cair também a questão clássicas de rochas, as jazidas minerais brasileiras, né, que são as jazidas de minérios aí, geralmente datadas do pré-cambriano. Então, deveremos ter também o relevo, principalmente o relevo paulista, das quatro ou cinco unidades, dependendo da classificação, poderá cair também. Poderemos ter também, aí dentro da questão de clima, a questão da crise hídrica, a questão da diferença da pressão atmosférica, as monções, clássico nas provas, também, dentro da parte de vegetação, a questão ambiental, os biomas, provavelmente, não é possível que não se peça, haja vista que nenhuma das grandes faculdades pediram, e além do mais, a Unicamp consegue errar uma questão de África, meu filho. Pelo amor de Deus, com tanta cabeça pensante, o pessoal não consegue fazer uma questão que os professores de segundo grau fazem. Mas vamos lá, já passei, mandei o bicudo na canela. Questões Brasil, humanas, o processo de desindustrialização, do aumento de desemprego poderá cair, a questão da terceirização da mão de obra, que pode trazer uma vulnerabilidade para o trabalhador, dentro dos pontos negativos, poderá ser outra questão. Poderemos ter também a questão da utilização da saída da Ford, que foi há pouco tempo atrás, a desconcentração industrial, a descentralização industrial, a localização flexível na indústria também, as fases industriais brasileiras, principalmente Vargas, Juscelino Kubitschek, que são fases clássicas, que são pedidas. Pode também cair o agronegócio, a expansão do agronegócio, que vem cada vez mais, e logicamente, seus impactos dentro do meio ambiente, e inclusive nos crimes ambientais, como as queimadas, que poderá cair junto com a Amazônia e Pantanal-Mato-Grossense, em algumas situações. Pode cair também ainda a questão da energia. Lembre-se agora de um fator que o pessoal está falando muito, de energia azul. Então, o professor de Química, se eu puder explicar a questão da energia azul, da água do mar e da água dos rios, utilizando para gerar movimentação para as turbinas, fiquem ligados, vejam a energia azul. Pode cair também no transportes a questão da bendita ferrovia norte-sul, de Estrela do Oeste até a Sailândia no Maranhão, Estrela do Oeste que é próxima a Fernandópolis, 017, a mudança de modal brasileiro, que vem cada vez mais sendo modal rodoviário, ou ferroviário, desculpe, ferroviário aumentando aos poucos. Poderemos ter também a BR do Mar, BR do Mar, fique esperto com isso. Os rios voadores da Amazônia, cuidado, não confunda rios voadores com rios invisíveis. Rios voadores são a Amazônia, a excesso de umidade, e os rios invisíveis você encontra em São Paulo, que foram rios estrangulados pela urbanização. Conceitos clássicos de urbanização, conceitos clássicos de migrações, também poderão cair muito na FUVEST. E lógico, na geopolítica, e população, claro, o envelhecimento da população brasileira, a questão previdenciária. Na questão de geopolítica, filhão, a geopolítica da América Latina, a questão da Venezuela, a questão da Venezuela que está em crise já faz algum tempo, as questões ligadas à expansão das organizações criminosas, do narcotráfico também na América Latina, deveriam cair porque é contemporâneo. A geopolítica norte-americana altamente agressiva, a saída do governo Trump e agora a entrada de Joe Biden, a nova Guerra Fria poderia cair com os três pilares, China, Rússia e Estados Unidos. Poderia cair também a famosa Rota da Seda, a nova Rota da Seda da China, que também está se expandindo cada vez mais e virando protagonista da ONU. A China hoje está virando uma das protagonistas da ONU, não se esqueçam disso. Poderá cair também, dentro da África, os clássicos, a Conferência de Berlim, a criação dos países artificiais através dos paralelos meridianos, unindo-se no mesmo território, povos rivais. O Oriente Médio, questão clássica, o controle de estreitos, a questão do Líbano no Oriente Médio, nós temos vídeos aqui falando sobre o Líbano, há pouco tempo atrás da explosão que houve lá no Porto do Líbano, a questão da Síria, que está fragmentada desde 2011, depois da Primavera Árabe. Pode cair também, logicamente, questões ligadas ao islamismo e à expansão do terrorismo como um todo. A Rússia, como o novo protagonista mundial, com Vladimir Putin, um governo de Vladimir Putin forte, querendo expandir-se cada vez mais. E o tratado, o tratado chamado AUKUS, que é o tratado da Austrália, Reino Unido e Estados Unidos pelo controle militar de rotas daquela região do Pacífico. poderá cair também tudo isso. É lógico que pode cair muito mais coisa, a gente já falou, a Europa, por exemplo, esquecemos de falar, a questão de alguns países europeus que quererem também saírem do bloco da União Europeia, o ressurgimento de nacionalismos e a ascensão da direita europeia. Fiquem espertos com isso. Então, Fion, escutando facção central, e é o seguinte, Fion, as faculdades aqui de São Paulo são muito realmente elitistas. Dizem-se muitas vezes de esquerda, de justiça social, mas é aquela famosa esquerda que toma vinho, o Chandon, lá, né, na avenida Champé-Élysée, na França, sempre tem essa avenida. Desse jeito é fácil, né? Não adianta você colocar racionais na prova se você não consegue vivenciar a realidade aqui que acontece dentro do processo que nós estamos aí, falou? Tamo junto, Fion, Jael, e quem não gostou, área 017 aqui, né, professor Erivan, chega aqui, a gente conversa, a gente debate na moral. Tamo junto, Jael. Tchau, tchau.